E bora que nós temos um modelo de tênis capo d'arte para apresentar para vocês. Temos esta linha em tênis capo d'arte com fechamento em cadarço. São cinco lindos modelos com fechamento em cadarço para você escolher. Este modelinho é maravilhoso. Disponível em duas cores. Disponível na cor preta, só linha de aproximadamente 2 centímetros. E disponível também na cor seda. Ele tem um monograma da marca aqui, olha só, na lateral. Todo em matelacê na lateral do tênis. Deixa um charme super especial o detalhe da marca na língua, na palmilha. Ele é todo estofadinho na parte de dentro, aqui na parte do calcanhar. Não machuca os seus pés. A parte interna dele também é bem estofada. Um modelinho lindo e de extremo conforto. Tênis capo d'arte sola baixa. Sola de aproximadamente 2 centímetros e meio. O fechamento dele é todo em cadarço. Temos aqui o monograma da marca, estampadinho na palmilha. Na parte traseira também temos a marca capo d'arte. Um detalhe em couro aqui na traseira. Ele é todo estampadinho com um monograma da marca, fechamento em cadarço. Tem a biqueira branquinha, a sola também. Pode ver que ele tem uns frisos, umas rasuras aqui na parte de baixo, na frente. E nesta outra parte da borracha é mais lisinho. Disponível na cor seda e na cor torrone. Olha que cor maravilhosa deste tênis capo d'arte. O valor dele é 290. Luxo este tênis da capo d'arte casual. Com solinha de aproximadamente 2 centímetros na parte da frente, 3 centímetros na parte traseira. Ele tem a estampinha da marca aqui, olha só, na parte traseira. Tanto na solinha, na entressola, quanto aqui no calcanhar. O fechamento dele é em zíper, temos aqui o detalhe da marca, a costura, a estampinha aqui no azul, todo com o monograma da marca, a palmilha também. É um produto assim, incrível. Todo estofadinho lá dentro, olha só, na parte de dentro, todo estofado, gente. É um conforto este tênis capo d'arte. Super confortável e uma cor linda. Ráfia com azul. O azul está muito em alta e no verão vai continuar usando muito tons de azul. A gente tem um parcelamento super facilitado. São modelos assim, lindos, maravilhosos, que eu selecionei pra vocês. Fica difícil de escolher. Gostaram? E aí, me conta. Gostaram dos modelinhos? Adeus.